Blob Talk Radio Boa noite amigos, estamos aqui começando novamente um Throat Speak Nós temos uma infinidade aqui de e-mails interessantes Mas eu só queria pedir um favor aos remetentes Que quando me enviarem e-mails, não enviem e-mails compridos, longos Porque daí fica impossível lê-los no ar São muito interessantes para mim, mas daí eu tenho que fazer algum resumo, uma coisa assim E você perde a oportunidade de falar ao público com as suas próprias palavras Agora essa semana me enviaram aqui uma série de coisas muitíssimo interessantes A mais linda delas é esse caso desse espião, italiano Marco Bernardini Que trabalhava para um esquema de espionagem A serviço da Telecom Itália E esse sujeito foi preso e fez um acordo com a polícia E contou tudo o que sabia a respeito de um esquema de corrupção da Telecom Itália Esse esquema de corrupção incluiu uma verba de 2 milhões de dólares Que estava sendo usada no Brasil Porque a Telecom Itália estava disputando a Brasil Telecom com o grupo Opportunity Do banqueiro Daniel Dantas Eu agora começo a entender por que o Daniel Dantas foi tão demonizado Porque a Telecom Itália disputava a Brasil Telecom com ele Também quem estava disputando era o filho do Lula, o Lulinha Então para tirar esse homem do caminho, o Daniel Dantas do caminho Fizeram o diabo, quando eles demonizaram o sujeito O transformaram em um verdadeiro monstro E o detalhe interessante da história é que Entre os envolvidos nesse esquema de corrupção Estava o então chefe da ABIN, seu Mauro Marcelo Ora, o caso é escabroso Mas vocês querem saber o que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada Todos eles vão ser premiados pelo mal que fizeram Como sempre tem acontecido Não vai haver investigação alguma Outra coisa interessante é que o Francisco José Domingues Me manda uma entrevista que saiu na Veja Que eu não havia percebido na Veja Não havia lido na Veja Essa entrevista do Roberto Abdenor Que era o embaixador Aqui nos Estados Unidos É bom vocês saberem que o Roberto Abdenor tinha a fama De ser um sujeito governista Ou pelo menos um homem muitíssimo bem comportado Ele não tem nada de direitista, de antipetista Nem coisa nenhuma O fato é o seguinte Ele saiu do cargo Acusando o governo Primeiro, de fazer uma espécie de lavar cerebral Em todo o corpo diplomático Ele diz que o governo promove uma uniformização ideológica dos diplomatas Uma coisa que diz ele não aconteceu nem mesmo no tempo da ditadura No tempo da ditadura o governo naturalmente determinava Os rumos da política externa E esperava que os diplomatas agissem em conformidade Mas não os doutrinava Não os forçava Vamos dizer A alinhar-se pessoalmente com a política do governo Desde que o sujeito representasse o Brasil De acordo com aquilo que tinha sido determinado Estava tudo bem Mas agora não Agora você tem que se enquadrar ideologicamente E daí diz o Roberto Abdenor Que os diplomatas brasileiros Hoje em dia são promovidos De acordo com a sua afinidade política e ideológica E não por competência Digo, isso é um escândalo monstruoso Porque é o próprio embaixador Brasileiro nos Estados Unidos Aposentado que está dizendo isso O sujeito saiu do cargo por causa disso Ele simplesmente não aguentou Diz que a situação entre ele e o ministro Celso Amorim Foi ficando cada vez pior E chegou uma hora O negro não aguentou Foi embora Mas está assim mesmo O Brasil inteiro está virando aqui Uma escolinha do MST Se você não disser amém A toda esta porcariada Petista, marxista, comunista Você está roubado Muito bem Aqui tem uma outra carta João Paulo Oc de Freitas Prezado Olavo Sou professor de História do Ensino Médio Do Colégio Suíço Brasileiro de Curitiba Neste ano de 2007 Ministrarei a disciplina Teoria do Conhecimento Que faz parte do Bacharelado Internacional Organização Internacional Bacharelado O programa de disciplina é amplo Mas está predeterminado de forma rígida Gostaria que o senhor indicasse Algumas obras referentes História, Filosofia, Teoria e Conhecimento Ora, João Paulo não dá para a gente fazer Uma lista de livros aqui Mas para o meu gosto O melhor livro de Teoria do Conhecimento Que alguém já escreveu Chama-se A Dialética do Conhecimento Dialéctique de la Connaissance Escrito por André Marc M-A-R-C André Marc era um padre francês Que foi, no meu entender Foi o maior dos pensadores Neo-escológicos do século XX Infelizmente Eclipsado dentro do conjunto do movimento Por figuras muito menores Como aquele ridículo O senhor Jacques Maritain Que aí no Brasil Exerceu uma influência imensa O André Marc Pode dizer que praticamente Só estudiosos e eruditos leram Isso aí não é um autor Para público em geral Ele escreveu apenas quatro livros Mas esse livro de Dialética do Conhecimento Que é em dois volumes Para mim aquilo é uma verdadeira maravilha Porque ele vai cotejando Todos os Os itens Todos os princípios A teoria do conhecimento Escolar São Tomás da Aquino Com as abordagens mais modernas E científicas E olha Leia Não tem outra Não há muito o que dizer do livro Você tem que estudar mesmo Não é um livro fácil de ler Não é um livro Agradável Para a leitura Do público em geral Mas para quem é do ramo É uma delícia Então A partir disso aí Ele vai te abrir Vamos dizer Uma infinidade de caminhos Um outro livro Que eu também considero indispensável Para isso É o clássico Do Bernard Lonegar Insight Insight Pode querer dizer Intuição Intelecção Também é um livro Bastante Volumoso Que estuda O processo Pelo qual você Intelige alguma coisa Esse aqui também Considero indispensável Então acho que Com esses dois Você se via São mil par Na cada um Você vai ter aí Muito Muito assunto Para pensar Durante bastante tempo Muito bem Vamos lá Olha Aqui tem uma carta Muito interessante Do Felipe Cola Discutindo O problema Da Como ele leu Ali no O Leandro Jardim dos Aflições Ou ouviu No meu Aqueles depoimentos Ao Yuri Vieira O Garganta de Fogo Eu mencionar O problema Da disputa Entre A igreja católica Que é a maçonaria Vamos dizer Como um dos Elementos Formadores Importantes Da história Mundial Essa briga Entre cristiania e maçonaria Seria no meu entender Uma das linhas principais Da sucessão histórica Nos últimos dois séculos Dois ou mais Então ele faz Uma discussão Muito interessante Das possibilidades De acordo Entre Entre maçonaria E Igreja católica Mas eu não vou poder ler A carta dele Porque é muito comprida Então eu não sei O que fazer Realmente não sei O que fazer Eu vou responder Isso por e-mail Eu não tenho tempo Eu teria que escrever Quatro, cinco laudas Para isso É impossível E responder Aqui no programa Eu teria que ler A carta inteira Então se for possível Você me mandar Uma versão resumida Eu agradeço Muito bem Vamos ver o que mais Também alguém me envia Aqui esta matéria Da Folha Que diz que Os papéis da ditadura Somem dos arquivos De Guaiá A esta altura O arquivo Do Serviço Nacional De Informações Que está sob a guarda Da União Sofreu uma limpeza Na qual foram suprimir Os documentos Que deveriam constar Os arquivos federais Muito bem A esta altura A quem interessa Assumir isso aqui Porque tudo quanto é Entre aspas Crimes da ditadura Já foi Alardeado Usado Abusado E transformado Em dinheiro Todo mundo sabe disso Os crimes reais E imaginários Então a esta altura A quem interessa Assumir isso Dessa coisa Foi essa própria Cambada esquerdista Quer dizer Porque a parte A parte Deles Jamais foi Foi revelada Parece que O arquivo aqui O arquivo é sempre Todos os documentos Que aparecem Sempre contra O mesmo lado E agora O pessoal militar Está dizendo Não, nós queremos Que abra os arquivos Sim Mas que abra Para os dois lados Contra tudo Então como isso Não convém Já assumiu A papelada toda Aliás, nunca esperei Outra coisa também Aqui nos Estados Unidos Aquele negócio Da comunidade Norte-americana Que fundiria O México O Canadá E os Estados Unidos Está já Num processo Avançadíssimo Certo De implementação Agora Começando a discutir Também Se já Que vai Abrir as fronteiras Que tem uma unidade Territorial Deveria ter também Uma unidade Monetária Aliás, eu nem sei Como eles não tiveram A ideia de começar Justamente por aí Como começaram Na Europa Quando fizeram o euro Agora aqui estão Já discutindo Uma moeda Que chamaria O amero Que seria a moeda Única para Para esses Esses três países E no fim Não tem que terminar Com a moeda mundial O Robert Mundell Que foi Prêmio 9 de economia Ele já confessa Que o objetivo Do CFR Do Council Foreign Relations É exatamente esse Diz ele Uma economia global Requer uma moeda global E a moeda Melhor moeda excelente Não seria Da norte-americana Mas A moeda do mundo Então como é que É chamar essa porcaria O mundero Tem o euro O amero O mundero O globero Sei lá Como é que vai Chamar essa porcaria Mas se você Dizem que tudo isso É muito grave Porque todo o processo De implantação Dessa coisa Não passa Pela discussão Pública Isso aí é decidido Em pequenas Comissões técnicas E do dia Para a noite Aparece Onde é implantado E como Como lei vigente E ninguém Tinha a chance De dizer não Quando você diz não É tarde Porque já A coisa já está Implantada Vocês viram que Já aparece Uma ideia Aparece uma sugestão Na mídia Como se fosse Apenas uma ideia Para ser discutida Por exemplo A eutanásia Vamos legalizar a eutanásia Quando aparece a ideia Seis meses depois A eutanásia Não apenas está legalizada Mas a oposição A eutanásia É perseguida E criminalizada Você vê Que a ONU Já faz pressão Em cima De vários países Eu vi Essa semana Estava pressionando Portugal Porque não tinha Legalizado a eutanásia Então daqui a pouco Você não legalizar a eutanásia Você se encontra A eutanásia Isso era crime Do mesmo modo O aborto O casamento gay Etc Quer dizer Você A população Mal começou A receber informação E mal começou A desenvolver Alguma opinião A respeito A desenvolver Alguma preferência E repentinamente Aquela coisa Não apenas É obrigatória Mas o seu contrário Se torna crime Quer dizer Esse é o processo Vamos dizer Legislativo Mais tirânico Que já existiu Na história do mundo Porque não dá Não dá tempo De você discutir Você nem sabe De onde Apareceu a ideia E não dá tempo Nem de saber Que ela já é lei Quer dizer Antes de você saber Que a coisa já é obrigatória Você já está indo Para a cadeia Porque você é contra Você vê Você vê aqui Recentemente A Nicarágua A Nicarágua Está o pessoal Da ONU Já se mobilizando Para processar O governo da Nicarágua Por atentado Contra os direitos humanos Por ser contra o aborto Quer dizer Você ser contra o aborto É um crime Contra os direitos humanos Do mesmo modo Casamento gay Você falou contra Você vai para a cadeia Já tem muita gente Indo para a cadeia Por causa disso Na Europa E até Em alguns estados americanos Também acontece Quer dizer Aqui varia Porque Legislação é muito diferente De estado para estado Mas Tem alguns estados americanos Que você não pode abrir a boca Contra Contra o movimento gay Porque já considerando Direito humano O casamento gay É um direito humano Já proclamado E em pleno vigor Então você não pode ser contra Vamos lá O que mais temos aqui Aqui recebeu uma carta De um sujeito Que assina assim Führer Arroba Führer.com.br E pergunto Estou pesquisando no Google Me deparei com Alguém falando a questão De você ser um nazista Eu gostaria de saber Se você realmente Aprecia a filosofia ideal Nazi Pois eu sou Apreciador da filosofia ideal E olha Eu tenho aqui Uma sugestão Para você A sugestão é a seguinte Vai tomar no ouro do cu Está entendendo Então quem quer que Vem me mandar A cartinha fake Aqui Olha Se eu descobrir quem é Eu vou dar o seu nome E endereço Para o pessoal Infestar a sua caixa postal Com merda Como você está querendo Infestar a minha Tá bom Agora se eu não Se eu não souber Quem é Eu pelo menos Dou aqui O O e-mail do fulano Que é um e-mail fake Evidentemente Führer Arroba Führer.com.br Ai 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 Então aqui Que é o Mercasotti Me escreve Muito me chocou Uma semana atrás Quando ouvi de um pastor Falando em um programa de rádio Que o ponto máximo Da evolução do cristianismo Seria o perfeito comunismo E daí ele pergunta aqui O que é de fato É comum As duas doutrinas Cristianismo E E comunismo Cristo era comunista Não precisa ser cristão Comunista ou comunista cristão Bom Algumas semanas atrás Eu já expliquei A origem De todo esse movimento Eu expliquei no artigo Do Diário do Comércio A origem De todos esses movimentos Ideológicos Modernos Eles se originam Tá certo Dentro da igreja Tá certo Mas se origina De um movimento Evidentemente herético Esse movimento Começa a aparecer Quando eles Entre os séculos E se desenvolvem Para os séculos Entre os séculos 13 E os séculos 16 São chamados Movimentos revolucionários Messiânicos Que Visavam Meia dúzia de monzes Teólogos Desesperados Com a confusão Que havia na época A confusão Causada sobretudo Pelo surgimento Dos estados nacionais Na medida Cada nação Começou Onde até ambições Imperiais Por sua conta Aquilo quebrou A unidade Do império medieval E criou Uma bagunça geral Dentro dessa bagunça Surge a corrupção Corrupção Ateísmo Banditismo Então meia dúzia De monge Desesperado Com isso Decidiram Criar uma Uma espécie De nova ordem mundial Aliás Usaram esse termo Esse termo Foi inventado Por João Amos Comênios Que é um Educador Da época Um cara importante Na evolução Da pedagogia Mas que também Foi um teórico Político Da mais alta importância Que é inventor Da expressão Novos Ordens Do Seclor Que seria então Vamos dizer A nova ordem mundial Cristã Quer dizer Os caras iam implantar O reino do Cristo Na terra A ferro e fogo E com isso Desenvolveram a ideia De um tempo futuro Um tempo histórico Futuro Que seria então Vamos dizer O reino de Deus Na terra E portanto Seria já o efeito Do juízo final Quer dizer Com isto A sutileza do negócio É que transforma O juízo final O que é o juízo final Na Bíblia O juízo final É o fim Dos tempos históricos Quer dizer É a absorção Da totalidade Dos tempos Na eternidade E a eternidade É Vamos dizer Como definia Boécio É a posse Plena e simultânea De todos os seus momentos É a somatória De todos os momentos Transcorridos E transcorríveis Momentos reais E possíveis Tá certo Agora Na Bíblia O juízo final Se dá Precisamente na eternidade Quer dizer Dentro do esgotamento Do tempo histórico O tempo é absorvido Então Na eternidade E é Vamos dizer Os atos E acontecimentos Transcorridos No tempo São então Rebatidos No plano Da eternidade Ora O que esse pessoal Revolucionário Messiânico Fez Foi Trocar a ideia De eternidade Pela ideia De um tempo Futuro Perfeito Note bem Que na perspectiva Da Bíblia O sentido Da história Aparece somente Na eternidade Quer dizer A história É um transcurso De acontecimentos Transcurso mais ou menos Anárquico Mas Visto Rebatido No plano Da eternidade Esse transcurso histórico Ele adquire Uma forma total E como ele adquire Uma forma total Justamente porque acabou Quando acaba O tempo Então Tudo que transcorreu Dentro dele Deixa de ser um fluxo E adquire uma figura Quer dizer Mais ou menos Como uma partitura De música A música transcorre No tempo Mas na partitura Todas as notas Estão ali ao mesmo tempo Então Nesta passagem Do transcurso temporal Para a eternidade A história humana Total Adquire uma figura E pode portanto Ser julgada Esse holandos Não entender bem isso E Fizeram do juízo final Um momento futuro Do tempo A ser alcançado Mediante a ação humana Quer dizer Nós vamos Pela nossa ação Nós vamos acabar Aqui com a bagunça terrestre E instaurar o reino Final do Cristo Que durará eternamente Então Esse momento futuro Qualquer momento futuro Você sabe perfeitamente Que quando ele chegar Ele não vai ser mais futuro Ele vai ser Apenas mais um momento Do tempo Então O que esses camadas fizeram Foi atribuir A um momento do tempo futuro O prestígio O valor E a autoridade Da eternidade O que é um erro Simples Ero lógico Mas um erro lógico Monstroso Nenhum Nenhum momento futuro Pode ser um momento eterno Qualquer momento futuro Quando ele chegar Ele vai passar Como todos os momentos E a Vamos dizer A coisa mais característica De viver Dentro do tempo histórico Como nós vivemos É de que ninguém conhece O movimento da história Na sua totalidade Ele só conhece a parte Um pedaço Da parte que já transcorreu E você é capaz Um pouco de conjeturar o futuro Então Na medida em que Fizeram isso Eles inverteram Radicalmente O sentido Do juízo final Bíblico Tá certo Então Em vez do juízo final Ser uma passagem A eternidade Ele é um momento Do futuro A ser alcançado Mediante a construção De uma sociedade perfeita Isso é a maior Perversão Que pode existir Da doutrina cristã Porque primeiro Atribui a esses mesmos Monses e reformadores O papel de Deus Que é de fazer o juízo final Segundo Ele inverte As relações Entre tempo e eternidade Atribuindo A um momento Do tempo O prestígio O valor Da eternidade Então Isso aqui Não é uma doutrina cristã Isso é uma doutrina Anticristã Tá certo Que aparece Numa certa época E adquire Por força Vamos dizer Da ação política Um poder extraordinário Essa é a origem De todas as ideologias Revolucionárias modernas Ou seja A característica Das ideologias revolucionárias É desejar Alcançar Esse momento De perfeição Da sociedade Através da construção De uma sociedade ideal Uma sociedade perfeita Seria alcançada Dentro do tempo Mas ao mesmo tempo Seria O momento eterno Seria O fim dos tempos Ou o fim da história Como dizia Como depois Disse textualmente O próprio Karl Marx Confundir isso Com o cristianismo Foi exatamente O que esses morres fizeram Esses malucos Dos séculos Dos séculos Dos séculos Três e dezesseis Isto foi A maior perversão Que já houve De dentro do cristianismo Isso é uma traição interna Isso é destruição Do cristianismo E não só isso é destruição Do cristianismo Isso é destruição Da inteligência humana Porque se você Não tem uma visão Correta Da estrutura do tempo Você está fora Da realidade É certo Você está vivendo Num tempo hipotético Numa estrutura hipotética Destinada a culminar Num momento Que magicamente Não vai passar mais Você tem até O famoso Poema do Goethe Sobre O momento supremo Quer dizer Aquele momento Que é tão bonito Que ele diz Ah não passe mais Fique aí Fique parado no ar Mais ou menos Naquela No poema Do Manuel Bandeira Que ele fala Do quarto Em que ele morava No apartamento Quer dizer Que iam derrubar o prédio Mas que o quarto dele Ele ia ficar eternamente Intacto Suspenso no ar Então esse momento Perpétuo É mais ou menos Que nem um apartamento Perpétuo Do Manuel Bandeira É uma impossibilidade Puro e simples É uma mera figura De linguagem Enquanto é que Desde essa época Toda essa intelectualidade Ativista Ela está pensando Tudo que ela raciocina É dentro dessa estrutura Falsa de tempo Então é por isso Que toda Dentro dessa inversão Quando você inverte De eternidade e tempo Você inverte Tudo o mais Inclusive você inverte O bem e o mal É impossível Quando você está Conferindo ao tempo O valor da eternidade Então A inversão Lógica é total E não é só a inversão lógica É a inversão de percepção E se você pode perceber Um simples momento Do fluxo temporal Como se fosse Uma eternidade Então Todo o esquema De percepção Está alterado E daí Que esse pessoal Chega a confundir Vamos dizer O bem com o mal Esta inversão Ela aparece em tudo Como por exemplo Esta semana Tinha uma entrevista Deste Professor da Unicamp Esse cretino Chamado João Carlos IV Capim de Moraes Que é um sujeito Que ele fundou Na Unicamp Um núcleo de estudos Marxistas Transformando a Unicamp Em uma escolinha Do MST Na época que fundaram Isso eu sugeri Escrevi a Unicamp Dizendo Por que vocês não fundam Também um núcleo De estudos Antimarxistas Seria até mais interessante Porque todos os filósofos Que interessam No século XX São antimarxistas Então Um núcleo de estudos Antimarxistas Seria Forneceria Um material de estudo Muito mais valioso Para a meninada É claro que eles Não me responderam Mas este Seu João Carlos Quardim de Moraes Ele está dizendo Que A esquerda Atual Ela não pode Vamos dizer Tentar obter O apoio A simpatia Dos militares Atuais A custa De esquecer Dizê-lhe Os nossos mortos Então Ora Falando em nossos mortos É muito bonito Esse negócio Porque este Seu João Carlos Era um dos Membros Daquele Comitê De Justiça Autonomeado Que condenou A morte De um capitão Americano Que morava No Brasil Chamado Capitão Chandler E o assassinaram Na porta de casa Na frente do filho E da mulher Então Era um comitê De três filhos Da puta Que condenaram A morte De um sujeito Que não tinha Absolutamente Nada a ver Com a disputa Política brasileira Eles inventaram Toda uma história Toda uma mitologia De que o sujeito Era um agente Perigosíssimo Que estava aí Ensinando técnicas De tortura O que é um absurdo Total O sujeito Estava apenas Fazendo um estágio Estudando no Brasil Quer dizer Um cara Confiou na hospitalidade Brasileira Foi aí para estudar E de repente É crivado de bala Na porta de casa Isso é obra De seu quartinho de Moraes Porque seu quartinho de Moraes É um assassino E ser um assassino Ser um assassino Político A favor do lado Politicamente correto Vamos dizer É a mais alta glória Curricular Para o universitário brasileiro E por isso mesmo Ele tem a sua importância Na Unicamp Então quer dizer Um assassino Que fica chorando Dos nossos mortos E trata o morto Do outro lado Como se fosse Vamos dizer Um detrito Numa lixeira É evidentemente Um sujeito Que tem uma Uma Não dizer Consciência moral Completamente torta Distorcida Doente Está certo É um sociopata É obviamente E justamente Por ser um sociopata É adquirir uma importância Um prestígio universitário Fora do comum Então é o negro Que chora Os nossos mortos Os seus mortos Que se dane Os seus mortos São lixo Quer dizer Veja A condição humana Salvo engano É uma condição biológica Da qual todos nós Participamos Nenhum ser humano Pode conferir A condição humana Ao outro Está certo Mas na perspectiva De seu João Carlos Cortinho de Moraes A condição humana Ela depende Da sua posição política Conforme a sua posição política Você é gente Então você merece Ser planteado E homenageado Depois que morreu Agora se você está Do lado errado Isso não existe Então só existem Os nossos mortos Os seus mortos São lixo Isso é uma distorção Monstruosa Da consciência moral Essa distorção É comum A uma infinidade De intelectuais Ativistas Militantes São todos eles assim Todos eles choram Quando Porque morreu 376 Morreu Desapareceu 376 Terroristas Brasileiros Eles choram Para caramba Agora se Fidel Castro Mata 500 mil Pessoas No continente inteiro Isso não é para chorar Isso não é nem para ligar Isso é um detalhe Isso ao menos É um Detalhe na história Como aqueles Vamos dizer Como os judeus Que morreram Na segunda guerra Era um detalhe Para o tal Do seu Olepem Que é outro Evidentemente Também Um cara De uma perspectiva Revolucionária Esse movimento Fascista Europeu É também Um movimento revolucionário Utópico Que visa criar Uma sociedade Que era perfeita No entender deles Então A perda Da estrutura Real do tempo É a perda Da noção De realidade E a distorção Completa Da percepção Humana Então você dizer Que isso é cristianismo Bom É cristianismo No sentido Que uma nota Falsa De 100 dólares É uma nota De 100 dólares Não deixa Até estar escrito De 100 dólares Ela imita Só que ela não vale 100 dólares Não vale nada Então Do mesmo modo Esse pretenso cristianismo Socialismo Quem quer que fale isso Com o socialismo cristão Você pode ter certeza Que um é um idiota Completo Ou é um sociopata Como esse seu Quartinho de Moraes Muito bem Vamos ver aqui Arthur Hens Quem escreve Arthur Hens De Fortaleza Ontem Estava assistindo No canal Televisão Fox News Quando vi uma notícia Que achei interessante De comentar A notícia Tratada A questão De enquadrar A obesidade infantil No rol Dos abusos De criança É isto mesmo É o Fat Police Você tome cuidado Porque daqui a algum tempo Se o seu filho For gordo Você vai pra cana Eu mesmo Comentei Num Num artigo Uma semana Atrás Da lista De produtos Que na Inglaterra Já é proibido Anunciar Na televisão Como por exemplo Ketchup Mostarda É E Esses Uma série De bolinhos Alguns refrigerantes Etc Tudo isso já está Sendo criminalizado Como os cigarros Já foram criminalizados Agora Ao mesmo tempo Você veja Que coisa Interessantíssima A ascensão Dos democratas Aqui Ao congresso americano A vitória dos democratas Nas eleições Para o congresso Trouxe Para o congresso Um tal deputado Seu Cusinic Esqueci o primeiro nome dele Que é o grande apóstolo Da liberação Da maconha De maneira que A liberação Da maconha Já entrará Em linha de discussão Para os próximos anos E pode ter certeza Que daqui a alguns anos Quem for contra A maconha Será um criminoso Agora se você fumar Um cigarro na rua Ou der um sanduíche Com ketchup Para o seu filho Você vai para a cana Não se espantem De que todas estas Novos regulamentos De nossas leis De novas leis Que estão aparecendo Dentro do contexto Desse projeto Projeto globalista Nova ordem mundial Todos eles Têm um aspecto Psicótico E evidentemente Grotesco Então Isso se deve Exatamente Ao que eu estava Falando agora Todo o movimento Revolucionário Moderno Ele se baseia Numa perda Da noção De realidade Uma destruição Da estrutura Do tempo E portanto A destruição Da percepção De realidade Então Então Não é de estranhar Que apareçam Leis aberrantes Uma atrás das outras Agora O terrível É que as pessoas Que não compartilham Dessa Doença da percepção Dessa perda Da percepção Da realidade Vão ter que viver Dentro da realidade Inventada Por esses psicóticos E nós vamos ter que Declarar que Todas essas loucuras Que são inventadas São tudo realidade Quer dizer O sujeito vai dizer Para nós Olha 2 mais 2 É 5 E você vai ter que repetir É 5 Sim senhor Você está entendendo Os rios correm para trás Você vai dizer Os rios correm para trás Os urubus vão de costas E você vai ter que Repetir tudo isso Sim senhor Sim senhor É verdade E se você Disse ao contrário Você pode Você será Não apenas um criminoso Como você também Será um desajustado social Quer dizer É muito difícil você Se ajustar Dentro do mundo Psicótico Como esse Mas eles estão É isso realmente Que eles estão Obrigando A fazer Então é esse Mais ou menos O mundo Em que Vocês vão ter que Viver no futuro Então me dê um momentinho Que eu vou procurar Aqui mais um Mais um E-mail Aqui Aqui um Marcos Vinícius Monteiro Estou estudando lá Minha teoria dos quatro discursos E mostra E pergunta Se Existe realmente Existe uma analogia Entre os quatro discursos Discurso poético Retórico, dialético e lógico Uma analogia entre os quatro discursos E os quatro elementos Como compreender na cosmologia Antiga e medieval Existe sim Não é para uma analogia Uma Uma curiosidade Eu até cheguei a escrever Todo um capítulo Explicando isso Mas não houve tempo De colocá-lo De colocá-lo no No livro Que eu escrevi Sobre Aristóteles Talvez Numa segunda Numa segunda edição Eu possa Posso aumentar Com esse capítulo Espero que sim Agora aqui O Márcio Humberto Bragalha Me escreve aqui Inicialmente agradeço A iniciativa do Talk Show Está excelente Muito obrigado Sou juiz de Santa Catarina Leitor assistido Do seu site Desde 1999 E ele faz aqui Um comentário Sobre a história Dos conceitos jurídicos Indeterminados Que eu mencionei Na última No último programa Diz ele Essas indeterminações Essas expressões Sem significado constante Se empilham Uma sobre as outras No ordenamento jurídico brasileiro Muitas vezes Quando preciso sentenciar Aplicando a lei Ao caso concreto Me deparo Com indeterminações As mais vagas As mais abstratas Que propositado Involuntariamente Oferece ao intérprete De algo que deveria ser Ao máximo Se oferece ao intérprete De algo que deveria ser Ao máximo possível Objetivo E previsível Um nível altíssimo De subjetividade Em resumo Dá para decidir Do jeito que se quer Bom A ideia é exatamente essa Quer dizer Quanto mais Eu já expliquei Conceito indeterminado Não existe O que existe É termo Com significação Indeterminado Porque isso é uma coisa É um conceito Conceitualizar É determinar Então Conceito Vem do latim Concepio Quer dizer Con quer dizer Junto E sépio Quer dizer Pegar Agarrar Então o que significa O conceito É uma estrutura verbal Que lhe permite Ao mesmo tempo Agarrar uma ideia Que está dentro Da sua mente E você Agarrar também O objeto A referência objetiva Dele No mundo Exterior No mundo objetivo Então Como falar em conceito Indeterminado É Quadrado redondo É pior que o quadrado redondo Na verdade Porque seria o quadrado Não quadrado Mas na hora que inventaram Esse negócio Quer dizer Onde a própria expressão Já é errada E a ideia Mais ainda Inventaram de propósito Para tornar Toda a lei Um conjunto De mecanismos Que estejam À mercê Das pressões políticas E Das decisões Arbitrárias Dos grupos De poder Mas que elas possam Fazer da lei O que elas quiserem Isso aí É uma das muitas técnicas De guerra cultural Essa Inspiração Longínqua disso É o próprio Antônio Gramsci Onde você Vai derrubar Todo o edifício Das leis Sem mudar A lei nenhuma Você simplesmente Esvazia ela de conteúdo Daqui a pouco Você põe um conteúdo Inverso Assim Tudo que era proibido Se torna obrigatório Tudo que era obrigatório Se torna proibido Sem que você Você precisa mudar A letra De uma única lei É pra isso Que serve Essa ideia Idiota Dos conceitos Indeterminados Analisando O problema Tenho considerado A hipótese De que a forma De relacionar As normas jurídicas Positivas É propositadamente Assim adotada Como um instrumento Revolucionário adicional Já que Percebo Não apenas A maioria dos políticos Mas também A boa parte Dos magistrados É de esquerda Você tem toda razão Márcio Humberto Exatamente isso que acontece Tudo isso aí É instrumento De empolhação A ser visto Num esquema De poder político Vamos ver se tem alguém aí Tem alguém na Tá bom Não temos ninguém Na fila É pra falar Vamos ver Alguém me manda aqui Um artigo Escrito em 1999 Hermes Rodrigues Neri Falando sobre o livro Do John Cornwell É Ele diz que As colocações Bem contundentes Conta Pio XII As candentes Da graça de Cornwell São bem argumentadas Apesar de altamente Manipuladas Claro Isso aí foi Uma empolhação Muitíssimo Bem feita Esse Cornwell É simplesmente Um vigarista Quer dizer É o negro que diz Que fiz profundas pesquisas Na biblioteca do Vaticano E quando você vai ver Parece que A ficha lá Sinalava três passagens Dele por não mais De duas horas Cada uma Ele foi lá Só pra maquiar Inventou um monte de besteira Ele foi maquiar Com uma aparência De pesquisa Muito bem O que mais Que nós temos aqui Também uma outra Carte Perguntando se faz Faz sentido Marcio Oliveira Perguntando se faz sentido A expressão Socialismo cristão Digo faz Exatamente no sentido Da nota falsa De cem dólares Que é de certo modo Uma nota falsa De cem dólares Então o socialismo cristão É de certo modo cristão No sentido De que é uma falsificação Do cristianismo Agora está aqui Uma outra pergunta É vamos lá Leonardo Estou cada dia mais interessado Sobre os movimentos Tradicionalistas No entanto Já posso citar Algumas besteiras Ainda pregadas Por esses sarautos Da pureza católica Desde já Digo que sou um conservador Tenho um profundo respeito A tradição da doutrina Da doutrina da igreja Que tomei com minha Independentemente Do concílio vaticano segundo Mas como não aceitar O ecumenismo A união entre os cristãos Para um diálogo E entendimento Buscando o que mais O que o desune Bom Aí é o seguinte Eu de fato Eu vejo que Muitos desses grupos Tradicionalistas Eles têm Até por uma questão reativa Até pelo escândalo Que sofreram Durante o concílio vaticano segundo Eles às vezes Se apegam A uma noção Um pouco Tacanha Do que seja A doutrina E se Vamos dizer Ficou Imbuído Num sacrosanto horror Por exemplo Ao protestantismo A igreja ortodoxa Etc É claro Que estão Eu vou dizer Errados nisso Está certo Mas Eu acho Que o valor Que tem esses grupos Na verdade Chamar esses grupos De tradicionalistas Errados nisso É mais um Um termo geral Que se aplica Vamos dizer Aos discípulos De René Guénon Frito Afchum Etc Etc Esse Outro grupo Especificamente católico Mais certo Seria chamar De católico Preconciliar Uma coisa assim Note bem Que O grupo ligado Ao Monsenhor Lefebvre Eu conheci Algumas dessas pessoas Tenho o máximo Respeito por elas Não posso acompanhá-las Em todos os seus julgamentos Mas eu acho Que essas pessoas Eram o que havia De melhor Na igreja católica E justamente Esses foram Jogados fora Você não sei O silêncio O silêncio obsequioso Foi exatamente O que se pediu Ao Galileu Você fica quieto Durante três meses Depois volta a falar Tudo do mesmo jeito Agora O pessoal Conservador Preconciliar Eles foram Excomungados Mesmo O Dom Castro Maia Foi excomungado O Marcel Lefebvre Foi excomungado Mas isso foi Excomungado por quem? Foi excomungado Por gente Que já estava Auto-excomungada Pelo pacto de Métis Então essa comunhão Não vale absolutamente nada Então No Rio de Janeiro Havia um grupo Tradicionalista Criado Tradicionalista Conservador Ou pré-conservador Criado pelo Gustavo Corção E depois Que foi continuado Por um amigo meu Doutor Júlio Flechman Doutor Júlio Flechman Era um judeu Que se converteu Ao catolicismo Por influência Do seu amigo Gustavo Corção E que Quando morreu O Corção Ele que ficou Vamos dizer Com o encargo De continuar a liderança Desse grupo Pré-conciliar O doutor Júlio Foi uma das melhores Pessoas que eu conheci Na minha vida Era um homem De uma honestidade E de uma coragem E de uma sinceridade A toda prova Um homem Fiel Não só A igreja que ele escolheu Como também A memória Do seu mestre Gustavo Corção Só agora Fiquei sabendo Que o doutor Júlio Morreu Recentemente Não precisava Concordar Com todas As ideias Interpretações O doutor Júlio Fazer sobre Todos os itens Da disputa Eclesiástica Mas eu sei o seguinte Eu sei que Qualquer coisa Que se dissesse Contra esse grupo Era mentira Porque era a pessoa Mais honesta Que tem no Rio de Janeiro E no entanto A arquidiocese do Rio Na época Fez o diabo Com essa gente Perseguiu Mentiu Oprimiu O doutor Júlio Conta isso No seu livro De memória Que se chama A crise é de fé E é grave Que foi editado Pela editora Permanência Vocês podem ter notícias Disso Através do site Eu não lembro Se é permanência .com.br Ou permanência.org Mas é um dos dois Deem uma olhada nisso Então eu tomei Por norma Eu não discuto Doutrina com esse pessoal Tradicionalista Quer dizer Eu não o sigo Mas eu não admito Que ninguém fale mal deles Está entendendo Porque a pessoa Tem para falar Isso aí Eu critico Até alguma autoridade moral Tem que ter Está certo E eu não conheço Dentro da igreja católica Quem tem mais autoridade moral Do que esta gente Está certo Que Vamos dizer Pagou o que sofreu Pela sua fé Que viveu num espírito De sacrifício E de fidelidade A igreja milenar A gente tem que aprender A respeitar os valores Efetivos Está entendendo E E também Veja Eu não vou Não vou ficar discutindo Detalhes doutrinais Com um grupo minoritário Que está perseguido E oprimido Isso eu não faço Está certo O dia que este grupo Tiver Vamos dizer Reconquistado O seu lugar O lugar que merece Dentro da igreja Merece muito mais Do que os Esse pessoal Que está na auto-hierarquia Hoje O dia que eles Tiverem sua liberdade Sua segurança Está certo E seus direitos A segurança Eu posso discutir Com eles Mas até lá não Então Parece que há uma Uma pessoa na linha Vamos ver quem é Alô 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 Sim Quem está na linha É João Paulo Aqui de Santos Oi Tudo bem Tudo bom Olavo Lendo o seu site Algumas coisas Que você escreve no jornal E também Alguns sites da internet Às vezes eu fico na dúvida E tem pessoas Que acham Que na verdade O grande Assim Perigo Vamos colocar entre aspas Que a sociedade Ocidental Enfrenta hoje Seria o radicalismo Islâmico Mas tem gente Que acha que não Que na verdade Continua sendo A Rússia E a China Eu queria saber O que você acha Qual é o papel Da Rússia hoje E como é que você vê Essa questão Bom Você precisa ver o seguinte Existem Vários Planos de dominação Mundial Que estão Ou concorrendo Ou colaborando No mundo atual O velho plano Comunista Ele continua O risco Que a Rússia E a China Ofereciam Ele continua presente Mas ele está Concorrendo Vamos dizer Com o esquema Globalista Desse pessoal Milionários Rockefellers E Morgan Que são os inventores Do globalismo Neossocialista Que seja O globalismo Dos organismos mundiais Como ONU UNESCO Etc E você tem Em terceiro O projeto islâmico Que também Explicitamente Votado A dominar o mundo Não tem sentido Você perguntar Qual desses É o mais perigoso Porque o perigoso É a concorrência Entre eles Quer eles concorram Quer colaborem São planos De dominação Mundial Existir um plano De dominação Mundial Já é um absurdo Porque você veja Se você pegar Dois milênios De história Da igreja católica A igreja católica Jamais quis dominar O mundo Quer dizer A base Do império medieval Era o reconhecimento Da diferença Entre A autoridade espiritual E o poder temporal Sim Quer dizer O poder temporal Podia se organizar Então internacionalmente Nacionalmente Do jeito que ele Bem entendesse Claro que a igreja Queria espalhar A sua influência Por todo mundo Mas isso espalhar A influência Por todo mundo É uma coisa Dominar Espalhar a influência Por todo mundo É simplesmente Obedecer A ordem do Cristo E de por toda parte E fazer prosélitos Isso a igreja fez Mas ela jamais quis Criar um sistema Político Mundial Que ela estivesse No topo E hoje em dia Ter um esquema De dominação mundial Parece que é uma Vamos dizer Uma banalidade Todo mundo quer Daqui a pouco Eu vou inventar O meu plano De dominação mundial Também E como é que você vê O Vladimir Putin E o futuro da Rússia? Olha Eu acho que qualquer país Que tenha passado Pelo comunismo Eu acho que não se recupera mais Eu acho que a Rússia Hoje É uma extensão da máfia Ele fala governo russo E máfia russa É exatamente a mesma coisa E eu sugiro que você Leia o livro Da Claire Sterling Era uma repórter Do Seleções Do Reader Uma excelente repórter Que foi a mulher Que descobriu A trama da KGB Para assassinar o Papa Ela escreveu Esse livro chamado Thieves World O Mundo dos Ladrões Em que ela mostra Vamos dizer Que já Na primeira metade Da década de 90 Quando as várias Máfias locais Tem no mundo Máfia italiana Máfia chinesa Etc Já tinham sido Todas unificadas Sob o comando Da máfia russa Certo Então a partir desse momento Acabou as guerras de máfia Não sei se você percebeu Certo Não tem mais guerra de máfia Agora é tudo irmãozinho E quem manda É a máfia russa Isso é o próprio governo russo Porque era o esquema Da própria KGB A economia soviética Ela se constitui assim De metade De economia estatal E metade De economia capitalista Subterrânea Subjugada E controlada Pela Controlada ilegalmente Controlada pelo terror Pelo pessoal da KGB E o banditismo russo Também não havia banditismo A russa Tudo Qualquer banditismo Na Rússia Estava sob o comando da KGB O pessoal Às vezes não mede Fala KGB Como quem fala CIA Ou quem fala M16 Não é nada disso A KGB Foi a maior organização De qualquer tipo Que já existiu Na história humana A KGB Controlava todos Os aspectos Da vida social Russa Então ela também Era dona das máfias Quando acabou O comunismo Entre aspas Não fez diferença nenhuma Porque os caras Que estavam no poder São os mesmos Que estão até hoje Usando Meios bastante parecidos Com os que usavam Na época Então Eu não vejo Outro futuro Para a Rússia Se não Continuar sendo roubado Eternamente Não consigo conceber Espero que não Ser assim Porque é um grande povo A Rússia é um povo maravilhoso Eu espero que Haja uma luz No fim do túnel Que a Rússia ainda possa ter Alguns dias De paz De liberdade Mas eu não sei como Deus talvez saiba Mas eu não sei Tá bom? Tá bom Muito obrigado Obrigado eu Tem mais alguém na linha aí? Então vamos encerrando o programa Que já completamos o nosso tempo Muito obrigado a todos E até semana que vem Antes que vem Tchau Para uma paz Tchau Tchau O que é isso?